Buchas das rodas por rolamentos. E aqui estão os rolamentos. Nossa, que folgado. Pino todo folgado. Olha que cabulístico. Sai daí. Nossa, foi forte demais. E aí, galera. Estou aqui com os carrinhos A979 e A969. E vamos trocar as buchas das rodas por rolamentos. Vai ficar supremo demais. E aqui estão os rolamentos. Kitzinho para A979 e Kitzinho para A969. Vamos ver como está. Olha só, dia de folgas. Vamos ver aqui. Nossa, que folgado. No A969 está pior a situação. Olha só. Nossa, que folgado esse pequenininho. Aqui até que não está tanto, mas está folgado. Estranho da roda com a própria chavinha que veio com o carrinho. Vamos tirar essa porca. São duas. Uma contra a porca. Porque o A979 é louco demais. Essa galera é demais. Então, tchau, tchau para as duas. E agora vamos puxar a roda. Venha, sai daí. Pronto. O desgaste da bucha deixa o pino todo folgado. Olha que cabulístico. Vamos começar com esse parafuso aqui embaixo. E tchau, tchau para ele. São duas buchas. Uma buchinha buchona. Vamos tirar a buchinha. Tchau, tchau para ela. Essa é mais fácil. E agora chegou a vez da buchona. Então, mandaram um tchau, tchau para ela. Uma forçada e sai daí. E pronto. Olha só. Destraída supremamente. Aqui atrás é melhor tirar essa barrinha. Então, vamos tirar com alicate. Sai daí. Nossa, foi forte demais. Uma buchona vai com o rolamentão. E a buchinha vai com o rolamentinha. E agora é só colocar o rolamento. É fácil demais. Coloca. Prontinho. E do outro lado, colocar o rolamentão. Aí está. Supremando. E lá vem o pino transferidor da força rodológica. Encaixa supremamente. Olha só. Tchau, tchau folga. Passar o pino. Tudo certo. Sextavado. Chegou com tudo encaixando supremamente. Agora o rolamentado. Olha só. Não tem jogo. Suprem demais. Mas aqui. Aqui está na bucha. Olha o jogo. Tchau, tchau buchas. O 969 não tinha tanto desgaste assim. Não está tremelicando tanto. Mas olha que o rolamento ficou supremo demais. Nossa. Agora tem estabilidade. Tchau, nanai. Tchau, tchau para as buchas do 969. Tchau, tchau para as buchas do 979. E é isso aí, galera. Esse foi o turnamento das buchas para o rolamento. Hahaha. Supremo demais. E tchau, tchau vocês. Momento tradicional. Aos membros do canal. Tchau, nanai. Obrigado a todos que se tornaram membros. Apoiando supremamente vídeos novos como esse. Então, obrigado. Obrigado a todos. Valeu, ganderosa. E seja bem você também. Ajuda o cara a fazer mais vídeos supremos. Tchau, nanai. É isso aí. Tchau, tchau.